Ah, eu sei que quebrou o galho, né, mano? Ó, o Xtreme aqui não sabe ver isso aí não presta, porra. Seguir que tu fosse o Xtreme melhor, porra. E essa porra desse buff aqui que tá mil por mil e novecentos? Que antigamente pegava três mil, dois mil e pouco. Antigamente quando? É, aquela vez que a gente foi fazer lá, porra. Vai cortar o suco. Aí, qual é a Tiaquim? Faz aquela janela ali, mano. Vai vir, porra. Aí não me quebra, vem, quebra. Vem, rapaziada, deixa eu dar uma ajeita daqui nessa, nessa. Vem, aí. Não, pra cá sim, só. Não precisa não, pô, tá bom. Cadê? Contra o quê? Pode também, tá, meu. Pronto aqui? Cara, tu é um cara inteligente às vezes, tá ligado? Às vezes tu é um cara que até chega a dar uma raciocinada. Mano, a cara, a rapaziada tá me arrumando pedindo um salve, ele firme. Vou dar uma divulgadinha na stream aqui, na minha stream. Alô! Salve, rapaziada. Fala comigo, rapaz. A lataria tá chique. A lataria tá na mais excelência, no mais alto, senhores. Deixa eu botar aqui, ó. Imagens. Ih, não tem mais pra botar. Stream. Rank de... Fininha. É o quê? É, é bizurro. É bizurro. Eu vou divulgar essa porra, se tu apagar o tipo... Ah, esse cara tá confundindo as coisas. Vai tomar uma pernada na orelha. Ah, e tem que se descer na página do Corsair Brasil ainda, filho. Erradamente. Já já eu posto lá, filho. Ah, rapaziada. Essa lataria tá o suco, a lataria tá amassada. Aí você me quebra, rapaziada. Aí você me quebra. Isso aqui, rapaziada, tá falando que o pai tá com a lataria feia, Tietchan? Normal. Caralho, Tietchan? Isso aqui, tá no bambuí, pô? Hein? Tá no bambuí, rapaziada, ouvir tua voz. Mais um microfone do Nott não tá saindo. Como é que muda essa porra? Tira lá no bambuí, cara. Eu tenho permissão no bambu? Não, não é que é. Calma. Não estou no bambuí. Não estou no bambuí, não. Alô? Agora foi. Ah, 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 ah. Tá aqui do cagares. Agora sim, foda. Bora. Pô, tem que divulgar, mano. Tá na China, meu padre. Tô, viado. Tá na Chiva. Tá na China. Sabe, meus parceiros? Crec, Maxi, vó. Pô, aquela da China é mais alta, é mais alta tranquilidade, rapaziada. Os caras aqui não é tão mais alta, não. Dá pra jogar tranquilão. Dá uma ruxa nelinha aqui. É porque é bastante gente também. E DC rank é difícil, tá ligado? Aí no Brasil é pouquinha gente. Aqui é bastante. Mas mesmo assim, né? Não é difícil, tá ligado? Mas é mais demorado. Mas já, já. O pai tá ali pelos top 50, top 10. Pega a top 1 no rank de chinês. Dá ali aquela tirada de onda. Mas aqui na casa só quem consegue jogar ranqueada é eu e o Will, mano. O Tiaquim sacanearam o Tiaquim. Tiaquim tá sem conta pra jogar ranqueada. A conta do Notch tomou ban na ranqueada. Deve ter xingado os caras em chinês. E mais quem, Tiaquim? É. Mas quem é que não consegue jogar ranqueada? Ele nem tá conseguindo, mas tá tendo que ir pra conta agora. Pra ranque de agora. Tá com a elo muito baixa. É osso. Olha o fato. Tá platina, eu acho. Ih. De boa forma, rapaziada. Vou botar só aqui só, tá ligado? E já era, mano. Eu vou jogar. Não vou divulgar no stream, não. Só no grupo do Tiaquim. Cadê o grupo do Tiaquim. Dani, já convidou aí? Ah, não. Tem que logar, né? Pode pá. Desliga o Lantern ou deixa ligado? O Lantern. Desliga ou desligado? Desliga. Desliga? Mando, salve. Salve, Balbeixás. Chegou os caras em chinês, osso. Tá vendo? Tá parecendo o Zé Gotinha com essa blusa branca. Nossa, esse casaquinho aqui é o casaquinho do mais alto, rapaziada. Casaquinho do mais alto, casaquinho do... Do CFS, rapaziada. Tá quantos grauzinhos aqui, Tiaquim, agora? Agora acho que tá de boa, mano. Deve tá uns 10 graus agora, se Deus quiser. De boa, rapaziada. Vou tirar meu capuzinho, deixar a lataria do cabelote pra rolo mesmo, tá ligado? Quantos graus aqui? Gente, o que, cara? Cara, o cara tá rindo, mané. Bora, bora, Tiaquim, divulguei já. Bora. Bateria ralfadaço. Tá com o Will, filho. Rank 115, filho. Tem o Will? 115? Duvido. 1115. Tá bom, filho. Tá bom demais, filho. Cinco dias? Cinco dias tá ranking muito bom? Eu sou tão bom que não tenho nem ranking, filho. Não tenho nem conta pra jogar. Os caras profissionais aí é tudo ranking alto. Ninguém tem elo nessa ranking alto. Bom dia. Bom dia, Olívio. Olívio. O resto, Olívio. O que é? O que é? Vai sair? Vai estudar? Vai estudar? Caralho, Olívio. Olívio é o suco. Como é que eu vejo aqui, Mambo. Tá, só logar, gente. Desliga lá, gente, aqui. Tá, dá merda. Se der merda, eu vou te... Ah, rapazes, se der merda, o problema é do Chaco. Alô, vocês estão me ouvindo? Alô? Alô? Desliga o VPN, alô? Espero que vocês estejam me ouvindo ainda, senhores. Bora, bora. Vou logar aqui, dar o meu log. Tô logando, rapaziada. Se der ruim, é porque o Chaco mandou desligar o VPN. Ah, rapazes, eu também ouviu. Então, última forma, Chaco, pode ligar o lanter. Tá começando a fazer um solzinho lá fora, mané. Não, solzinho com 5 graus é o uso. Ai, Tiaquim, dá aquele convite maneiro aí. Oi. Convida aí. Vou jogar na tua conta aqui. Não tomou o barão, né? Não, não. Tô meio rodou o barão já. Na do Adriano e do Norte. Vamos ver se na tua, pai. Vamos ver se na tua conta aqui. Qual, Luque? Todo respeito. Chega aí, dá moral de cria mesmo. Fecha aquela janelinha ali que o sol tá vindo na lata mesmo, tá ligado? O sol tá estalando na cabeça, mané. Tela, tela. Tela tá preta ainda? Ih. Vai no ABS. Vai no ABS e põe, pô. Põe certinho. Ah, e a última forma, se a tela tiver preta. Como é que eu vou no ABS agora, que eu abri o jogo? Out tab. Pô, mãe. Pô, tu vem ainda. Cagou a porra do pau. Pô, mãe. Pô, mim, mano. Pô, mãe, pô, mãe. Pô, mãe, pô, mãe. Pô, mãe, rapazera. Já vou ver já. Arrancada não, senão eu tomo barro. Ué, Will, dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. Vai morrer aí, ó. Daqui a pouco a gente vê isso aí. Já vou ver já, rapazera. Aí, entrou bem. Pô, mãe. Pô, mãe, eu vou já lá, rapazera. Rápido, um segundo já vou olhar lá. Pô, tem uma aqui. Pô, pior que tá saindo som, mas não tá saindo o jogo, tchau. O que porra é essa? É porque tem que capturar o jogo. Minimiza aí, rapidão. Parei pra tu ver ainda antes de começar a ranqueada, mano. Bota de novo, adiciona de novo, captura de jogo. É, adiciona de novo, pô. Ele pega na hora. Pera aí, rapazera, pera aí. Pra ele pegar, tu não precisa dar auttab não, tá ligado? Ele já vai aparecer de cara já. Crossfire aqui, né? Ai, vence foi, rapazera. Pera aí, vence foi. Foi? Ai, bora, 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 bora. Ah, fodeu. Retrou B. Tomou tap do Maga. Véi. Vem, paga, quebrou um. Ai, casa B1. Bacara. Tem pro A também. Tem pro Meio também, na verdade. Ai, casa B. Fodeu, fodeu, fodeu. Morri, morri. Vai aí. Ah, dois B, mano. TGA lá, não sei o que. E mais um. Fodeu. Foi não, rapaziada? De novo? Bola. Ah, a tela tá preta ainda, cara. Falei pra tu, pô. Se pegar, vai aparecer. Penit do que tá pegando. Pera aí, que eu vou agitar aqui de novo aqui, então. Isso aí, lhe. Ganhamos. 70 e 60. Ah, captura de 20. Será que tem que instalar o best, chaco? Não, vai. Clica aí. Clica na bolinha de baixo. Na primeira. Na segunda. Na penúltima. Agora clica na bolinha de crossfire lá de novo. Essa aí, essa agora dá ok. Aí, ó. Agora tu joga... Agora deve ter capturado. Que tu web que não apareceu. Joga o CF pra baixo. Ah, então é um cara que te anda mais alto, chaco. Às vezes te anda mais alto, não sei. O que? Ah, tem que capturado. Ah, vem, vem, chaco. Ah, mano. Não tô vendo que bagulho aqui. Os caras me matam, mano. Oi. 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 Vem, chaco, vem, chaco, vem, chaco. Boa, até pica, moleque. Excelente trabalho, chaco. Agora vai dar na guilhera aqui, né? Eu tô no rio que eu tenho aqui, ó. Aqui. Caralho, capa feito. Mas eu, porra, fiquei rafado. Aí, mais um B, eu acho. Caralho, tá lisinho aí, pai. Mota aí, pai. Eu nunca fiz um stream com o PC liso, rapaziada. Estou até feliz, senhores. O PC tá liso. 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 Tô indo, tô indo. Tô chegando, tô chegando. Vai, tá lá no rio. Tô com também. Abre um daqui comigo. Vem, vem cá. É, pode é. Porra, ai, caralho. Cala a boca, filé da mãe. Porra. Calma, tchau. Calma, tchau. Calma, tchau. Tô com também. Não, não. Tô com também. Tchac, vai. Dá merda. Tchac, volta, tchaco. É, gay, mano. Caguei, mano. 5-4, cara. Ah, cagou o pau, mano. Ah, corre, corre. Ó, tchaco. Eu ia começar a sacanear a arrancada, eu vou ficar puto, hein. 9-9, cara. Cara, não segura o tchaco, cara. Ele tá com o cliente e não se... Não ferra, porra. Arrancada a jogar... Ai, merda, pamei. Ah, não é tu, porra. Porra, tá de sacanagem, cara. Deve estar no B, ele, mano. Ponte B, ponte B, ponte B, mano. Ah, caralho. 9-9, mano. 9-9. 9-9, teu cu. 9-9, caralho. Acho que ele foi pro B, eu nem vi, mano. Base B ou Ruxou B? Não sei, não sei, mano. Não tava olhando pra... Ah, qual é, tchaco? Qual é, tchaco? 4 tá aí, cara. 4 tá aí contigo, mano. Não vou ganhar saúde aqui ainda mesmo. Ah, não. O tchaco tá confiante, não segura aí. Pô, não fiquei... 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 Ah, boca! 3 aqui, o cara... Ah, pelo amor de Deus, mano. Gordo. Vou morrer essa merda aqui, eu vou ficar muito puto. Ah, eu jogo muito isso aqui, rapaz. Falei 99 vezes. Fala pro ferro, moleque. Bota no chat só, pô. Ah, um brincalhão, esse cara, mano. um brincalhão mano cara não abriu tchaco aberto já o bate-papo não tá não eu tenho que abrir aqui o chat e cabra o bate-papo tchaco aqui o chat e aí tchaco e abrindo pichão pichão e aí como é que calma aí deixa eu montar esses caras aqui aí não dá não mano vai ficar chinês gritando no meu ouvido na casa do cacete e morreu do b aqui não é foda e bequim tchaco a 2 a 2 a de alto cara a do trem o cara tá opinando muito 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a é quase gote a promoção para eliminar 15 4 o bonzinho Bote da texta, essas porra aí. Caraca, na minha live eu posso ficar zero barra... Aí, ruim de ouvir mesmo, ferrou. Ah, agora, agora, agora é meio B. Ah, aí é foda. Água tem ainda, hein. Ah, mano, 50, 80... Tinha água meio B e... E... Valeu, parceiro, se a gente tá aqui, tamo junto. Salve, BRB, palma. Aí são dez da manhã? Não, oito da manhã, mano. Oito e vinte e cinco. Liana ficou sabendo da revelação do competitivo Gustavo 321, não. Qual a ideia do Gustavo 321? Foi a menorzinho que jogou o evento da Max Five ontem. Jogou pra caralho? Hoje. Jogou muito ontem, rapaziada tá falando que é a revelação. Deve ter jogado bem. Erronia? Olha a outra. Tá gastando menor a outra. Vem, 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 choro. Vem, 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 choro. Vamo, 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 vai, 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 vai querer, ah... Vamo, vem, vem, vem. Vamo, tem que botar a capacete de smoke. Dá não, Thiago. Me lembra. Ai, meu foda. Eu morri. Vão ser capa de smoke. Flash bomb. Tem um meio, mas eu tô ser capa de smoke, mano. Smoking grenade. Smoking grenade. Tá freio mesmo, cara. Tá chegada. Ok, filhão. Foi tu quem moco isso aí, cara? Foi. Ah, Viana, pelo amor de Deus, cara. Não se esmoque em ranked, não, cara. Caralho. Caralho. Caralho, perdeu o hot sozinho no me esmoque. Caralho, acabassei, mano. Corpo agressivo. A missão favorou. O risco global ganha. Minha missão favorou. Valente de愿idade. É o ponto seguido aí. Vamo, B. Vamo, B. Tira essa AWP, velha. Lá, AWP velha. AWP do paiado mais alto. Caralho. Chonley, Leila. A chava ela é, mei. Ah, não. Trolei, 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 trolei. Pelo menos, pelo menos, pelo menos, pelo menos. Perdão, 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 perdão. Perdão, perdão, perdão. Perdão, perdão, perdão. Vou ganhar saúde pra gente aqui, Tchaco. Confia. Tá no B lá, um. Quero certinho, esquerda logo aí, cara. Posso, posso, Jano. Caralho, eu botei... Ah, o cara tá trolando, mano, na moral mesmo. Eu botei vira sem querer, cara. O que tá ligado quando tu dá coronela sem querer? É mesma coisa, viado. Caralho, mano. Mais abaixo do padrão. Tá de hack. Erradamente a gente perdeu, tá? Estarta, estarta aí foi lá, rapaziada. Foi só pra esquentar, agora eu não vou perder mais não. Vamos ganhar, Lili. Vamos ganhar, Lili. Vamos ganhar, porra. Ganhar o quê? Vamos ganhar, porra. Onde eu comecei a FPL aí, mano? CFPL, CFPL eu não sei não, mas é... CFPLD, tá ligado? O quê? Deu erro? Ah, tomei, tomei desceu do jogo. Caralho, William. William, eu vou descer na tua conta, viado. Ah, cara. Pode ser isso ontem também, quando eu tava sentado ali, porra. E digo mais, vai perder ponto, que eu tô com quatro aqui na sala. Quê? Quanto que eu tava? Já de rank? De 1.000 e pouquinho. 722. 2.000? 3. Eu não joguei ontem, não joguei rank de ontem. Ah, vou rushar aqui top 100 rapidinho, mano. Tem quatro na sala aí? Cinco diazinho, cinco tem. Quatro na sala. Cinco diazinho eu rusho top 100. Aiiiiiii! Tu viu, né? Tu viu, né? O pai é do mais alto. O pai é do mais alto... 5 minhas raízes em torno. O pai é do mais alto mais alto. 4 minhas raízes. A olau. O pai é do mais alto. Fire na sala! Não dá pra jogar ranked não cara, meu time é muito burro cara. Caraca maluco, não sei como é que consegue cara. Cagou caralho, pai é o rei do da Alp. Cara, cagou. Ai o cara no bombinha! Ah, o cara trolando mano. Dá um cover, pelo amor de Deus rapaz, dá um cover, dá um cover. Dá um cover, dá um cover, dá um cover. Ah, mano. Ah não cara, na moral, eu não sei que porra cara. Cara que o porra mano. É igual o Robot da Z8, essas porra aqui caminhando danada cara. O bomba foi destruído. Cara, o Robot da Tense é igual o Robot da Z8 cara. É uma merda cara. Dere vai fazer live hoje? Não sei Dere vai fazer live hoje. Nada, tô com o braço ferrado. Aqui tá cobrado só os caralhos, rapaziada. Lá que é o 5 pra 1, filho. 5 pra 1 tá começando a fazer efeito. Ô, Nick. Ontem eu... Eu mate, meu filho. Eu vamo... Eu vamo do... Ah, na... Não, é... Cade, né? Caraca, você vinha lá. Aí a gente ganhou uma. Deca, eu matei 11 por cabeça. Como tu matei 11? Cara, pergunta pros caras. Eu matei 11 por cabeça. Do celular? Do celular. O... Mentira, cara. Caralho, velho. Eu varei, velho. Aí, no finalzinho, o Biggs morreu. E a C que tava desse... Oi, 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 oi. Ô, Dani, muito microfone aí, cara. Pera aí, pô. Eu tô contando história, rapaziada. Ah, eu tô contando história, cacete, pô. Tinha uma casa pra entrar, tá ligado? Aham. Aí, o notizinho, acho que pensou que era pra Sine levar com isso. Eu falei assim. William, pelo amor de Deus, deixa eu entrar na frente. E ele tava matando ninguém, hein, cara. Ok. Foi muito engraçado. Não, cara. Eu não ganhei outra. O cara morreu pra safe. Fiquei... Você não conseguiu pegar casa. Olha o teu história de vida, William. Produtiva o teu história de vida. Fica tranquilo, filho. Você já sabe que você não confia ontem. Ninguém tá falando com tio ou não? Você falou que não confia ontem. Tá fudido. Confia em quem? Ah, eu sabia. Eu ia agachar. A cara tá falando pra caralho. Salve o Will! Fala, rapaziada. Vamos fazer isso. É muito ruim, dá não. E ela quer ser Sniper a pulso, cara. Que? Falou aí, meu amigo? O time do Chaco Talsuco e o meu tá bom, né? E o meu tá bom. Porra! Fire in the hole! Os caras... Eu não vou deixar de like. Isso aí, rapaziada! O que é isso? Ele deu rei, senhor! Eu não caí tanto. Ai, eu ri muito tanto com essa porra, cara. Cada cara cagou o pau, velho. Só eu xingando na stream. Ai, PH, olha pra eu tô se tu lembra dele, Chaco. Lembro, lembro. PH. Toda live ele fala isso, cara. Toda live. Tá carente, meu filho! É ouço, PH. Pai tu tá carente, cara. Notizinho tá dormindo, rapaziada. Não, não. É ouço, hein? É ouço, hein? King Gameplay. Salve, meu biga. Tamo ali junto, Tully. Ai, também 4-1 aqui. Tu ainda acha que o time é ruim ainda? Eu acho que o time é bom. Tu aqui é ruim. Fico que tá afundando. É que eu não vejo uma bolinha amarela de 10 kills, pelo menos. Tranquilo. Tá pra passar batido. Black bomb. Fire in the hole! Fire in the hole! Mr. Steele. Salve, Gabriel Nivaldo. Ah, tá ouço esse arranque aqui, mano. Tá me esperando, Chaco? Peraí, peraí, peraí. Não dá dano. Isso aqui eu vou entregar logo aqui. Vou dar surrender logo aqui, ó. Surrender logo. Caguei o palco agora. Pegar o de William aqui daqui a pouco. Baranda é muitos. Fire in the hole! Mas o que é isso? Não tá se jogando com a Leandas hoje, não? Biana, volta com a K. Alpi tá rufada. Tá rufada nada, mano. Tem que ver ela no campeonato. Impressionante, ela nunca tá rufada. Merlade aqui. Campeonato? O Mel. O Cheater? É. O Cheater na LAN. Eu não lembro de perder uma trocação pop nenhuma, mas tranquilo. Alisson, o que é isso? O Charly. O Charly. O que que tem gente aí? Não fica perdido de trocação pra ele não, filho. Não fica perdido de trocação pra opinião não, filho. Eu não sei quem fala que minha Alpe é velha. Nunca, no campeonato que eu fui pescado, pô. Não entendo. Convida aí. É só abrir um pove do pai lá, filho. Nessas horas, eu queria agradecer a Deus por ser do meu time, mano. Na moral mesmo. É, então cadê eu pra ser maior com o meu? Vai, convida logo aí, cara. Pode encher a boca pra poder falar que nenhum Alpe te pesca, mano. O pai não tá do outro lado, filho. Pra pescar, puxar aquela Alpezinha, aquela M700 e aquela Anaconda Vim dando... Como é que é? Seio... Só, só cingão, filho. MXM arregaçou você na final. Vou ler aqui de novo. MXM... Tinha que ouvir. MXM arregaçou você na final. O que era da Rude, ou é, sei lá. Max, Max? Arregaçou? Ah, cara, eu não li isso aí, porra, não, cara. Tem alguma coisa de errado, filho. Rapaziada aí tá com... Sei lá o que que estão aí. Com Alzheimer, sei lá, filho. Isso aí tá... A Vizinha tá mal gameada, rapaziada. Vocês tem que dar um... Depois eu vou deixar o link lá no meu canal lá pra vocês... Do jogo lá pra vocês darem... Dar uma... Uma revisada. Assistir de novo, meus queridos. Na moral mesmo. Acho que eu tô jogando o mesmo jogo que o jogo. Assistindo o mesmo jogo que o jogo, não. Porra, é essa, Tiaquim? Ele é gorra feio, mas ele... Ele mata, filho. É bom, filho. Tu tem de feiura, tu tem de... Vou ler o outro aqui, Tiaquim. A Kame te destruiu. Pena. Como é que a gente foi passar aquela vergonha no CF que tá lá? Sei lá. E digo mais, e digo mais. A gente foi passar aquela vergonha no CF que tá lá e eu fui MVP daquele campeonato. Mas tranquilo. MVP da final nacional fui eu. Morri. 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 Bora jogar Sarei que eu vou parar de dar atenção pra rapaz. Porra não. Vai jogar o que, Chaco? Vai jogar o que, Chaco? Meio de AWP. Meio de AWP. Puxei varando aqui. Fiz a covarde da 2. Fundo A tem? B2 não tem não, acho que é fundo A, Chaco. Fundo A, acho. Fundo A, acho. Passei. Ah, fundo A, Russiano, Russiano. Me matou varado. Aí tem dentro A, dentro da tripa do A, já acho. Tripa do A, já acho. Porra é essa, mano? 99 dele, 90 dele. Pô, sai lá do B lá pra poder morrer no A, mano, ainda, cara. Cara, mas você fala, é muito ruim de dar Tekin. É muito ruim. Eu tava varanda, cara. Tava varanda? É muito ruim de dar Tekin, mano, do... Do... De Ciborgue, cara. Muito ruim, mano. Ciborgue é só tapinha só, mano. O cara tá lá no Carnilo A, tu dá uma nele, filho. Até mira, mano. E meio, Viana. Vai ver já. Ai, caralho. Que isso? Onde? Tá, voltou fundo. Ah, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ah, cara. Voltou fundo, cara. O cara cabaço, mano. Na moral mesmo. Olha o que o cara tava, velho. Esse aqui... Só chinês mesmo, pastor. Pelo amor de Deus, cara. Tava no camuflado e ainda me matou ainda. Ele tava no camuflado? Eu acho que ele morotou. Eu não sei lá como é que ele passou, filho. Ele já tava na rampa já quando eu fui cravar fundo. Mas ele voltou? É, ele já voltado, mas deve ter rushado de novo. Obrigado. Acontece. O risco global ganha. Bomba. 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 Ah, esqueci do capacete de morto, Tiaco. Porra, me lembra aí, Tiaco, na cabeça aqui. Fire na caixa! O que é isso? Não pegou! Fundo a um! Mais de um, eu acho. Vê se eu não tenho. Não sei. Eu vi um só. Tira então que eu vou rushar varanda de novo aqui. Tem capa. Peguei ele, mas tem meio capa. Dois meios aqui, dois meios. Tem varanda? Um meios. 60, 60. Rampa do meio. Rampa do meio, um. Morreu. O outro eu não sei, mano. Tá, esquina da base. Esquina da base, muro. Ai! Você tava na hora já, hein, filho? Seu back de um milênio aí, cara. Cala tua boca, boludo. Cala tua boca. Boludo, cara. É que doente, cara. Esse cara é doente, velho. Black bomb. Black bomb. Fire na caixa! Fire na caixa! Mas zumbi é caralho. Esse cara é rush B, mano. Aqui, velho. Ó, chequei. O cara também é viva 2.0. É, mano. LACONTA. 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 LACONTA de que, Chaco? LACONTA de tu madre. O que que significa isso? É LACONTA, Chaco. LACONTA... AI! É LACONTA de tu madre. Ah, mano, eu mamei de ladinho. Eu vou fazer o pizza das antigas. Ah, não, você tá tudo desmocado ali. Porta B, porta B tem. Prepara pra varar isso se tiver pro meio. Mano, essa estreia é poder de parada, é muito feinha, mano. Na moral mesmo. Olha isso, cara. Ah, o cara me mata ainda, mano. Tava no B esse aí, cara. Esse aí que me matou. Tem dois. Varanda, varanda 1, varanda 1. Chaleu, 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 chaleu. Flash Bomb. Ai, caralho, trolei. Ai, ó, ó, Fiano, não morre não, Fiano, cara. Ah, esse aqui não tá jogando mal de AWP não, mano. Não, mano, não. Já dá pra ser o segundo AWP da VD já, filho eu. Vai ter um segundo companheiro, eu. Companheiro de time aí pro CNDVP. Smolta a grenade. Fire in the hall. Fire in the hall. Fire in the hall. Fire in the hall. O item quebra? Ah, mano. Funda a grenade. Fire in the hall, fire in the hall. Gerente, rame. Fire in the hall. Apenas que tem um nome, Jerry. Apenas que tem de rame em a House. O item quebra. é tipo a lática eliminação é mas a minha WGL no chão tu pega e começa a dar HS nos Nilba não é não Veni normal puxar logo o lendário aqui já tamo leste mestre vamos ruxar o challenge logo normal rapaziada cara rapaziada eu caí ouro 5 não foi na no MD5 cai ouro 5 ouro 6 sei lá eu joguei o jogo mano eu já eu já fiz a ruxei mestre já rapaziada tá ligado e eu quiser fala meu cheque esse é o verdadeiro jogador de mira aqui eu vou usar o que eu quiser quiser jogar um jogão de jogão salve pô salve eu gosto bem mais agora aí cara deixe dois é osso deixe dois é o suco ah mano na moral mesmo eu desisto caiu caí da salve caralho tchau cagares a deixa eu falar para tu tu fica apertando o tab alguma coisa que aparece um bagulho de encerrar processo tá ligado em cima né só o que você fica apertando algum botão no teclado tipo o que porque fica aparecendo bagulho de encerrar processo quando tá carregando a sala pô aí pode ser que feche o jogo não aperta nada no teclado não porra não aperto não o celular é sei lá em cima do enter né isso em cima de encerrar processo né tomar no cu é chaco me deixou sozinho de novo mano não encerra processo não que aparece um erro em e aí o cara já vem lambendo mano e aí o cara já vem lambendo mano eu vou passar a copa esse maluco aqui mano ou ele como é que fala costa mesmo ele é quem não é que é que ainda 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 o ilha ainda o fudeu morrer a morrida em mole cabaço 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 demais que eu fui puta merda ae 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 rapaziada quando tiver no penúltimo round aqui me lembra aí por favor a gente estipou andar não ae que treina sala como é que ganha dá sua rede logo essa merda aí cara a chineses entrou também nessa merda cara na moral mano é só br não com a cima do ar dando que essa todo mundo também nessa porra. Tô boladão. Deixa aí. Deixa ver um aí que eu quero ver. Baixo um. Fundo um. Ok, vamos fazer isso. Um abraço. Um abraço. Um abraço, rapaziada. Vamos dar um um, um sonho. Vamos mandar um presente pra eles. Carência de violado. Como é que dá? Como é que dá FF? FF, West Hunter. Vai dar merda isso aí. Vai da merda. Vai da merda. O general mandando salve, É muito bom rapaziada, isso aí, humildade é o que prevalece, muito bom. O cara matou antes que eu, ia matar o cara, mano. Deve ficar falando isso aqui, é o penúltimo, né? Sai quitando, sai quitando, sai quitando, tá parecido de maluco. Quita aí, quita aí, já tá dando FF já aqui. Ó, os cara recusaram FF? Ah, que é isso, cara? Ah, que é isso, cara? Ih, rapaziada, tem essa parada também, negócio de desistir, pode votar em desistir, aí tu perde menos pontos. Ai! Ó, os cara, por que não dá FF logo, cara? Rapaziada, outra coisa, que não dá aqui, rapaziada, não dá. Beleza, Lu, obrigado. Não dá, rapaziada, pra jogar antes. Ok, vamos sair. O que foi? Pub? Ah, qual é, Tchaco? Tirei no print. Ah, mano, vocês ainda não viram que eu tava viado não, mano. Ah, tá. Tchaco, pô, caralho, esse cara, mano. O cara é que é bacio pra vocês. Pô, gente, vem essa rapaziada que é um pub, um pubzinho só de binks, pô. Não, depois nós jogamos um pub também, pô, normal. Vou botar lente, vou botar lente, rapaziada, vou lembrar. Pô, não dá pra dar surrender, mano. Ah, isso que fode com o meu KD, cara. Esse cara suco, cara. Não vou ficar jogando com esse cara ruim, não, mano. Caralho, mano. Tu jogando o BR, tu jogar aqui, a única diferença é que tem hack, mano. A única diferença. Convida aí, Tchaco, convida aí, Tchaco. Botei no Instagram aqui, rapaziada, me lembro. Obrigado, rapaziada. Tamo ali junto. Um forte abraço no coração com todo mundo. Mostra o rank. Não tem ninguém famoso no rank, não, rapaziada. É igual o suco aqui. Da boca é platina. Os caras é rank 700. Ninguém quer rank. Ninguém joga rank queda, não. Mas vou mostrar, pera aí. O quê? Ah, tem os mitos também, igual o BR. O BR também tem os mitos. Aqui também tem os mitos uns dos outros. Os caras que não jogam camp, que não aparecem pros camp, mas que porra. Aí, não tem ninguém de camp aqui, não. Eu não comprei, mas não sei se ninguém quer de camp não, né? Porque o nick dos caras tá em sei lá o quê aqui. Eu não conheço ninguém desses caras aqui, não, filho. Esse cara aqui, joga um cara com nick desse aqui de TGA agora há pouco. Eu não conheço ninguém desses caras aqui, não, rapaziada. Se vocês conhecem, vocês dão um help aí. Caralho, o Mestre 5 já entrou no rank já, Will. Ah, bananada, bananada, pô. Bananada, molinho, entrar nesse rank. Mestre 2 já entrou em três dias, pô. Ah, bananada. Vai, convida aí, Thiago. Cidadaria, tá? Pai, já tinha matado em um Jeff. O ABGzinho. Pai, cara, como botas no PNCP? Sei lá, mano. Não faço ideia. Salve, mano, Vitor Kalexia. Tenta aí, meu campeão. Olha só, a gente não pode, mano. Eu nem comprei, tá ligado? Porque eu não pode ir no campo. Nem mexendo no teclado. Vamos torcer pra poder entrar. O que foi, pô? Vai, Thiago. Graças a Deus. Vê se eu não trolo agora, pô. Vai subir. Ah, subbase. Vai, gosta de subbase. Vai ser hoje. Bora, subbase é trocação, rapaz. Vai lá, subbase. Ah, não... Ah! Fire na caixa. Bombe de bebida. Chaco, foda-se, fui. Capa a sala, capa, capa. Cinquenta foi capa, não. Dois salas, Chaco. Um sala e um praça, um sala e um praça. Um sala e um praça. Sabe? Boa. Corre de graça. Ah, mano. Que isso, cara. Agora, se borguer é um lixo. Vai tomar no cu, mano. Não se borguer é um lixo, Chaco. Eu já falei que é você, Chaco. Você está com a verdadeira... Você está com a verdadeira mira velha. Olha lá, mandou eu colocar a peruca, é foda. O Mago não tinha falado isso, filho. Daqui a pouco eu ver, eu boto a peruca, filho. Daí, Will. Oi? Ele que falou aqui. Quando eu coloco a peruca, é foda, velho. Olha a moeda. Ai, ai, ai. Ai, ai. Esse bagulho está... Ah, calma, calma, calma. Porque você travou. Foi. Esse par não vai dar, não. Vou ver, Chaco. Comem aí. Deu. Ih, não deu, não, Chaco. Ih, Chaco. Se vira aí. Sempre me virando. Mais um, mais um. Trulhei, Chaco. Dois salas, dois salas, dois salas, genia. Caramba, não acertei, cara. A cara está um lixo. Demi, Demi. Demi. Demi, o pingue lá demi não estou, não. Rapaz, matou três desse round aqui, rapaz. Fiz uma rapaz, deu. Tá faltando, filho, osso. Aperta na setinha, na setinha azul. Hum. E aí ele vai jogando para baixo. Não estou vendo, estou subindo o shot, só vendo. Caralho, os caras costas... Rapaziada, vocês estão bolados com o IW, rapaziada? Viana, você não está participando mais dos eventos que elas falam. Não, como assim, mano? Cadê o Antep? Está o suco, o Antep, rapaziada. Agora o pai só joga de barra, filho. Cara, o cara ficou de barra, o cara ficou tudo isso aí. Eu vi, cara. Ele matou ainda. É muita noção de jogo, mano. Chines são pessoas inteligentes. Brasileiros são o quê? Pessoas inteligentes também? Ok, baixo. Só sabe o Rússia Sala, BR. A bomba se derrubou. A bomba se derrubou. A bomba se derrubou. E aí E aí Porto cego velho vai dar para dar um dois step entre o estéreo E aí E aí Uma barbilla com os fones sakura Ela tem uma arma de batalha Não se brinquio Si godos Fica uma barbilla com os fones Fique em cima Duta em cima Fale em cima Fale em cima Ah cara, vai me fazer rir cara, os caras não darão, mano, vamos ver, vai rir. Rapaziada. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira, rapaziada. Caraca, eu não tô é feio mano, na moral mesmo. Como é tia, isso é brincadeira agora? Ai, vou usar a sala, eu tô respawn. Ok, move out. Que merda. Ah cara, 99 já. O que deu mano, 99 chala? Sei lá mano, tem uns 4, 3, não sei. Tu é feio, ruim e bem fudo. O cara só sabe ficar ali dedando ali igual um maluco, olha lá. Tem a costa minha, eu vou xingar muito, vai vir a costa minha. Tô olhando o MF, pode cravar a grade só, é o cara do... Morreu o MF ele? O cara tá olhando o MF, relax. Nossa caralho, não confia nesse cara. E aí o cara tá olhando o relógio tá certinho. O cara tá olhando o relógio tá certinho. E aí o cara tá olhando o relógio tá certinho. e pode ser então o cara quer jogar de AK normal e é bizurro é bizurro jogar de AK de pobre essa K é verdadeira K de pobre aqui ó Tia Kim segura essa porra desse B1 aí filho tá o tico isso aí mano filha tá o tico esse B1 aí filha segura essa merda aí filha que já tá mudando três vamos já dois barra quatro quatro rounds a média de 50 de HP por round tira de alguma granada aí pode morrer filha joga uma granada aí no pé dos caras e tá tudo certo e a minha cara tudo tá com a minha agora como é que eu faço eu acho que ela não dá muita vida esses filha das putas o cara no mouse o tiro de algum lugar mano o cara não dá cara não mano o cara não dá cara não mano o cara que eu pego um taco 4 C4 C4 tô com um de vida eu mato os outros mas eu fico com um de vida toda hora eu também velho merda mano ah na hora pra entrar no prefire mano MF o outro voto 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 deve ter putaco deve putaco deve putaco ele E aí o cara falou tu viu Os caras ficam Os caras ficam Os caras ficam imitando o Will, velho Tá morto já, Thiago? Caralho, tu só morre, cara Cara, eu matei um Você é um suco Meio e três, na verdade Próxima forma, então Já perdoado Vamos, Raul Vamos ganhar logo isso aí Que eu não posso perder no ranked não Vai pôr, vai pôr Que eu vou tubular com isso aqui Que eu tô com a C4 mesmo Que eu quero dar a C4 pros caras aqui Tinha um cara ali mesmo? Ah, não, é do time Vou cair o taco, tá bom? Prepara pra subir o taco Vai, pô Ai Ai Cai, 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 cai Ai, eu morri Cai fora não, cai fora, Fih Cai, cai, cai Ah, eles caras me expletaram de granada aqui, filho O pai ficou na merda, Fih Ah, mano, na moral mesmo É o time marcando, cara Fala nem nada com vocês, mano Qual que é a sua foda? Tem uma foda aí, eu tenho um maneiro A primeira Tá de sacanagem com a minha cara Me chama pra jogar, pra jogar, fazer alguma coisa contigo pra ver se você não te xingar, tu Quem? Cara, por que você tá de pinguim? É porque ele é pinguim, ele Por que você tá de pinguim? Tá vestido de pinguim hoje, ele Não, porque eu quero, tô mal do bolado aqui, pô Tá bolado? Tô bolado, pô É, é estilo, é estilo É estilo de adolescente É estilo de adolescente, esse é ele Oé? Vamo lá, vamo lá, cara Não, tô bolado com a mira Tô bolado com a mira aqui Tô bolado com a mira aqui, que tá o suco Fire in the hole Fire in the hole Flash bomb HB1 Vem janela, chaco, tu morri, tu fudeu Até o bicho, chaco Que vida, mano Fala, faz alguma coisa, mano Eu quero te ajudar, mas pra mim te ajudar, tu tem que me ajudar a te ajudar, deu pra entender Deu pra entender, deu pra entender É, vai, apelou, 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 apelou que eu quero ganhar logo isso aqui, mano Smoking grenade Pau, cara, monta o taco, eu tô de 16 bits Epla Cara, que bug foi essa? Fire in the hole, chaco, chaco Ah, mano, russa, taca, e taca, tem 3 tacos, velho Taco pra onde? Pra base? Ah, eles voltaram, eles vão voltar pro B, provavelmente Mostra B aqui, foda-se C4 mesmo, seu porra louco Pacetinho já Ah, apenei, eu vi esse cara, mano Ah, eu tô com o verdadeiro suco de mira, cara Porra, é essa, mano? Pô, o chaco tá me carregando, mano Conte-me uma coisa que não seja verdade Você me carrega, fio Só mira lixa aí que tu tá Muito bem, viana, tudo Moleque, tu viu essa porra dessa copia, que velho É copia, né, aquela ali que parece uma entranhadora Bagulho escroto, viado 3 para 7, calma aí, rapaziada Caralho, desfocada aqui, agora que Fica pela rapaz Olha isso aí, e olha lá, Will Caralho, aí tu trola, aí tu trola, Will 2 ali, já Já não, já apareceu a mensagem Ah, eu vou entrar de novo Eu nem me liguei Tentou trocar aqui o Nem eu, sabe que eu vencei? Que ia ter que entrar no jogo de taceta, tá ligado? Caralho, que beleza Tu tá com reflexo, tu tá na sina, mano Moral mesmo, cara Cara, velho, olha o round, cara Padeira não Ele ia passar de lado bem afoas Mas você não pode ter que ir Morre Morre Tu morro Eu vou entrar aqui no... Eu vou entrar aqui no... Eu vou entrar aqui no... E aí E aí Fale! O risco de global. não entrei não vai dar para o outro não entra não espera já a cara vai para na moral mesmo cara que merda cara não troca por perdemos já a cara vai tava carregando ainda filho mínimo 3k eu tava só comendo era de bíblia que eu fundei aqui eu dei de bd de animos e o cara não eu bota minhas informações aí rapidão e você vai entrar na turma entrar aqui não convida aí tchaco não bota minhas informações jogo como assim esquece deixa 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 você não sabe da cfg de cabeça a minha o tchaco onde é que eu vi os pontos que tu falou para ver ponto ponto o que vê ponto onde vê ponto embaixo lá em cima da barrinha vermelha lá eu tenho 2353 pontos tem quanto 2.500 então os cara brabo tem tipo cinco mil e pouco se eu não quatro mil e pouco e comecei sozinha não acredito ele fica puto ele porque eu normal o que é que eu fico puto lá vai uma piada olá eu sou o google assistência lá vai uma piada encontrei alguns restaurantes bem avaliados pra você o restaurante bem avaliado que a gente tá aqui cara não 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 quem é tchaco ah tchaco não dá não will will entra na tua conta aí vai jogar com viana na moral mesmo vai tomar no cu cara não consigo fazer porra nenhuma nesse pc cara vai jogar dm dm caralho de novo aqui ela tô só mano jogar dm tem que vai bater aqui para fazer algum milagre aqui eu não consigo fazer nada cara agora é um erro diferente mano eu vou pegar na minha conta já é logo na tua beleza tranquilo oi não joga aí com tchaco viana não tá dando erro essa merda cara o que que é isso vai dar erro qualquer jeito mesmo agora dá erro na hora que eu vou começar com esse viana com esse gordo cara até a tua viana na moral mesmo cara comi o picote peço de pão de pelo amor de deus mano os cara comi eles vamo né olha a costa nossa só olha a costa nossa vou encostar aqui que tem uma parede aqui atrás vou jogar um pôr vizinho do cross foda cercadão mano vizinho então vizinho então vizinho então vizinho 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 O cara perdeu, mano. Não dá pra jogar quando vem time assim, não, rapaziada. Acho que quando tá 5x4 e o time vem nego bom no time, não dá como não. Não é possível que os caras tão base, cara. A gente com 4, os caras tão base, não é possível, mano. Fire no chão! A gente tá com 4, os caras vão ficar base, mano. Mota na parede, mano. Sim, mano. Tira 27 AK, sim, mano. Não com tanta frequência, mas sim, mano. É do jogo isso, rapaziada, não é... É do jogo, cara. Ué, se nós mulheres caí, eu vou dar isso, cara. Peguiu a Nélis? Caralho, mano. Retiro, porra. Hum, a era tá morto. Caralho, um vento. Vá, Blacklist. Vá. Puta, que não sei nem onde eu pesco, viado. Quase, se bora. Vamos, Wob-Rits. Smoking bomb. Flash bomb. Fire no chão! Ah, mano. Esse cara é feio, mano. Não é zumbi. Pra ganhar. Sipar. Ok, move out. Smoking bomb. Flash bomb. Caralho. Caralho. Caralho, não é o da frente não. Pode matar esse cara aí. Tem um cara te dando tiro, não tem? Não, não é, não é, não. Viana, por que você não coloca o creep na barret pra deixar mais rápido? Por que eu não dou o QS com a barret, tá ligado? Eu dou o QS com a desert, mano. Eu dou o kickshot com a desert, porque eu acho... É por que você tá acabando aqui? Eu acho melhor, porque... Tipo, tu já dá o QS e tem a chance de puxar a eagle se o cara te comer, tá ligado? Eu não gosto de dar kickshot com a faca. É rápido, pô. É mais rápido. O que? Não, eu tô contigo não, Viana. Porra, tá carente? Por que você falou o kickshot da eagle é mais rápido? parque? Manda. Não, eu não. Eu não vou te dar tiro aqui. Eu sou o top do super, tá arrapado. Matei up 3 já. Salve, Tiagão. Apenas 3 a 2, tá bom de erros. E aí Agora Vire no cair Ah, que encerrado. . 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 É tipo como se fosse relíquia, tá ligado? Tipo o primeiro campeão do CFBR, sei lá. Tá ligado? Aí bora, bora, bora. Um, dois, três e vai. Qual é essa que eu vi ali, mano? Caralho. Jura que é um cara baratoso. Muita missão é um cara baratoso. Missão de sucesso. Flash bomb. Flash bomb. Vina, CF, vo, dói. Que isso, Nightbot? Rapaziada do Vietnã no meu chat, mano. Rapaziada do Vietnã tá aqui. Hã? Flash bomb. Tá vindo de cima, que eu acho que não vai dar, não. Rapaziada do Vietnã, eu sou o Vailin. Viu, Vailin. Ai. Caralho. Caralho. Ah, caralho, caralho, mano. Tô com suco da merda. E o Zão falou mal de vocês na Max 5 hoje. Caralho. Eu sou o Vietnã. Caralho. Eu vou te ver aí um comentário. Pode falar mal quem tem tido. o que é isso cara o que é isso cara tá falando aí cara como dm mano vocês tela o pai jogando campo você vai falar se eu tô precisando comer o dm rapaziada é correto rapaziada eu quero ver tu fazendo string jogando dm caralho do animal joga muito do campeonato entendo tu entende eu faço 500 que eu podia mas eu acho que o dano não entendo não entendo é muito feio fica quieto vai começa aí eu sou feio mas eu mato mais que tu calma aí eu vou jogar cara caça aí tá acabando a ranked aqui pô eu vou jogar o pub eu vou jogar o pub pô falta dois rounds aqui ó um vai acabar aí eu sou um round também falta um round eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou eu aí deu a hora de sopa então não era um que eu perdi isso aqui o flash bom o fire in the hall E aí o cara acabou aqui vem e quer que na pele barota aqui aqui para esse cara mano O cara acabou de cavalar aqui, mano. Smoking grenade! Será que ele tava saindo? Caralho, sabe? Que coisa feia, mano. Caralho, eu vi ele cavalando. Os caras tretando no chat da live, quem tretando, rapaziada? Que porra é essa? Missão fail. Global Risk win. Não desiste, mano. Não desiste. Vamos jogar um pub, tá ligado? Que que foi? Que que foi, cara? Para com esse barulho aí, cara. Tá de sacanagem. Que merda é essa aí que tu tá batendo aí? Para com essa porra, Dani. Dani, Dani, tá de sacanagem, pô. Que que foi, cara? Você é muito ferrinho, me amando. Eu achei que eu, cara. Quer uma feita da Black Dragon? O Notizen é o mais sweet da Black Dragon. Ai, ai, ai. Jogou um pub, rapaziada. Vai, vou dar reme... Vou dar surrender, confinei nesse cara não. É, perdi só ranqueada, isso sim. Vou jogar ranqueada que eu estei não, rapaziada. Feta sete surrender, mano. Fica aí, deu pouco ponto. Bora jogar um pub, bora jogar um pub. Não tem como convidar, cara. Está esperando você mesmo. Está esperando você mesmo. Convida, convida, convida. Não tem como convidar, cara. Ah, é, né? A cabeça vai cair junto, né? Vai cair junto. Espera aí. E aí, bora? Vai lá, hein. Calma, calma. Vai. 1, 2, 3 e vai. Deixa eu falar, esqueci de falar. Cadê o Olívio? Fala com ele, a água acabou, viado. Acorda aí, filho. Viana, pode vir com esse raizinho de água aí, tá? Que já bebeu essa garrafa toda, filhão. Só tem esse raizinho aí só, mano. Peguei lá fora, foi a última. Pega lá na torneira lá, pô. Se a água natural aqui tem gosto, imagina a torneira, filh. Maluco. Vem, vem, vem. Caiu, caiu 11, eu tô com 11 de cabeça. 12, eu tô com o ilho, tá? 25, 25. Caiu junto, pô. Pô. Ó, tchapa esse cara aqui, ó. Não é, tchapa? Aqui, ó. Cai, rapaziada, crossfere Bera Graus. Aperta o Z, rapaziada, Viana. Tá de forte. Aperta o Z. Aperta o Z. Aperta no chão, filho. Aperta no chão, filho. Aperta no chão, filho. Eu nem sabia dessa porra. Juro por Deus, juro por Deus, juro por Deus. Tô te falando, pô. Já apertou o Z e ficou tirando foto. Cabe a ação, mano. É isso, cara. Aí, minha, da deus. Eu que sou cabaço. Ah, caralho. Sério, cara, tirou foto da Fox deitada, mano. Aqui, tchapa. Aqui, tchapa. Ah, cara, que isso, cara. Não, moral. Pode ser cabaço pra vocês, cara. Caralho, cara, é muito cabaço. Caralho. Olha a movimentação, tchaco. Quanto cês tão, mano? Tô em cima da casa aqui, pô. Cadê tu? Cadê o Will? Caralho, movimentation. Cadê a porra? Tô aqui em cima, pô. Caralho, movimentation. É tu ali, ó. É tu ali? Olha aqui. É, eu mesmo aí, pula não. Cadê, tchaco? Vem cá, vai cair junto ou vai ser cada um por si? Cada um que se vira, filho. Mas nós três no final. Quero só os três no final. Tá bom, então. Então, só pode matar no final, então. A ver o sangue estancar. Como é que é? Vai jogar os três juntos e no final a gente se vira. Vai cada um pro seu canto e no final a gente se encontra. Ué, mas aí não faz sentido no final se encontrar. Quem tiver moral tem. Ah, tá, entendi. E era muita coisa na vida. Qual que salta, qual que salta, qual que salta? O F. O F, já aperta o F, já. Qual que já é? Caralho, eu caí junto com o maluco aqui. Porra, não vai estancar, rapaziada. Não, ignora ele, pô. Porra! Filho da puta! Matou no chute! Tomou pernada, caralho! Babaca! E aqui? Opa! Pega uma porra! Como é que eu uso comida pra, 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 é, aumentar a HP? Calcinha, calcinha. Tem o cara aqui, mano. Tá ganhando. Tira, tá ganhando. Ah, não, não, não. Por que eu subo aqui? morreu eu vou tomar bronca bota uma bronca e hoje não tem nega aqui fora cara como é que eu subo aqui em cima William aqui 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 no meio claro que dá claro que tem colete tem colete tem bagulho não dá para pular por aqui ó tá pesado tá pesado tá pesado pode falar o que quiser mas tá pesado o cara tem que falar viado aqui ó é que agora que eu fui ver que eu caí no meio do bagulho aqui mano e quando tem que largar tudo correr para lá viado eu não tem que correr o bagulho vai me pegando aqui já tá pegando não cara calma tem um cara aqui e aí e aí e aí o equipamento acho que sim espero que sim se for outro tô ferrado tá não sei não tem nem noção do outro tá tá o outro que eu tô falando com a visão real mesmo grandão eu não sei jogar maluco cara eu vou jogar o processo da tensa e aí e aí e aí e aí e aí e que esse bagulho vermelho que pega tá ligado esse bagulho assim essas caixinhas tem capacete melhor capacete pior não né o melhor o level 2 é só um prato só que tem e os outros são tudo livre um qual prata versão desse aqui e aí e aí e aí e aí e colete junto sem colete né não tá com colete e aí tem que pegar colete 2 e aí e aí e aí e aí e aí e aí o melhor agora e aí e aí o dinheiro Opa! Tá a Alpi aqui, filho. Alpi? Aham. Cadê? Aham, vai jogar teu jogo aí, filho. Tô olhando, pô. Vai ganhar esse aqui. Já tá ganhando, pô. Vai ganhar esse aqui? Vai ganhar esse aqui? Eu duvido, filho. Tem um cara aqui, mano, na moral. Você jogou o que é, amigo? Vou jogar um aqui. Claro, filho da vida. O cara... Ô, William, o cara tá indo muito rápido, aquele bagulho lá. Porra. Vai pra onde, chinês? Seu safado. Caralho, o que acontece com o outro cara tinha, William? Aqui é o cara que eu bati, William. Olha aqui. Tu também tem. Se tu morrer, tem mais ou menos essa quantidade aí. Ai, tu me atirando. Ah! Sai vivo não, filho. Mas tu aguenta. Tu quer trocar tiro? Porra! Trouxa! Quatro ou quanto, William? Três. Cadê meu carrinho? Perdi meu carrinho já. Cadê meu carrinho? Cadê meu carrinho? Cadê meu carrinho? Cadê meu carrinho? Cadê? Cadê? E nem ele não, viado. Vou roubar o de alguém. Será que tem alguém aqui com esse carrinho? Olha, é pra cá que eu tenho que ir mesmo, é, né? Oi? É pra cá que eu tenho que ir, não é? É, pô, tá sério Porra, isso aqui Ah, de novo? Porra, morri Foi eu não, eu matou Ah, mas morri de costa, cara Filho da puta Porra, mano Caralho, ele tava sem bala de novo Ah, mano Ah, rapaziada, ele é osso, mano Ele tá vivo ainda Ele é osso, mano Demisinho chinês? Oi? Demisinho chinês? O Thiago tá vivo lá, pô Cadê pro Thiago? Não, tem um cara da LG aqui Tá porque eu espero o Thiago morrer Cara de quem? Oi? Cara da... Ih Fechou Meu jogo fechou, viado Abri ele Perta Perta pra cá Tem treino hoje? Nem mais que eu treino hoje, né, velho? Pô, os caras da Flipside vão querer treinar, não Os caras, porra Os caras ontem chamando pra ir pra barzinho, rapaziada Esse porra Aí não dá, aí não dá, rapaziada Aí, bom, go, 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 go party Go party Não sei o que Eu falei, porra, meu irmão Xangai? Aí, go party Chegar o cacete Pratici today, my friend Pratici today O importante é Pratici, né, party Cadê o William? O salto que tá? Salve, tu é foda XU Quill Dá pra tu? O quê? Os caras pediram XU Quill aqui, dá pra tu? Não, não O William tá em momento de rebeldia, rapaziada O que você tá jogando Demisborg, pulando, dedando, cara? Pô, logo tu, cara Que dia é o campeonato? Aqui dois dias, mano 23 Já que aí é dia 20, né Aqui já é dia 21 Pintal, tu tá na China Eu tô na China XU Quill Não, o William tá na dele ali, tranquilo Como é que é trefe na dele Deixa aí quieto Vamos ver aqui no mais alto aqui, ó Com o XIXIXIXIX of the language Bora Vou pegar um pouquinho de DM aqui Antes, quanto o Chaco acaba ali o battleground dele Depois no maior um outro battleground Filral, eu vou pegar o V nesse chat Não, que eu vou chamar babando esse cara não Papai, vou chamar ninguém dauteta Eu nem tenho o chat desses cara, filho O que era? O que era? O que era? E aí Vamos lá, que tensa mesmo Ficar 10 minutos esperando 10 segundos Pra voltar nada Tem que respawn 10 segundos, mano Caralho, que maluco Ganhei, ganhei o poder de vezinho aqui, bora Vai outro Vai outro por bem, né Bora Vai outro por bem, né O último foi no jogo dele O Will morreu, o Vianna morreu Vocês são muito fraquinhos, mano Tá parecendo até campeonato, eu carregando vocês, mano Acho que o Chaco já foi, né Foi, Chaco, deu? Só o Will que não é caralho, cara Belecinho, mano Exatamente Quanto mega é net aí, não faço ideia Quanto mega, cê sabe? Eu sei Quanto? Mega de vídeo pra 6 pessoas Ninguém sabe não, mano Quanto mega não Mas é boa, net, velho É boa Deve ser um... Deve ser mais de... Ah, não tem com vocês não O meu tá 30 Mais de 50 De vocês 23, o teu tá quanto? 24 Ah, tá igual o meu Ou eu tá comigo Ah, cara de ser carente Para de ser carente, meu campeão Para de ser carente aí, por favor, meu campeão Meu pequeno little baby Tch 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 Eu não vou dar velocidade de futebol, sabe? Ah, não vai dar tempo, não vai dar tempo... É sâmã de verdade. Não vai dar resposta. É muito bom, eu vou dar tempo. Sem genericidade. Eu não vou dar tempo. 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 É, eu vou dar mano. Ai, vamos vamos, vamos. Vamos lá pra cima. Já vai lá. Vai pra lá. Vai cair quando? Caiu na chave junto. Não dá, não dá. Não tá no meu mapa. Tavam separado do outro. Mas caiu num... Tipo, em abril diferente, tá ligado? Cair na porta com aquele cara ali, ó. Eu até tô vendo. Tem que correr dele, que ele tá perto da casa. Tem que pra lá. Tem um colete aqui, ó. Ah, minha criança também, tipo. Cadê mãe? Não, não tem arma. Puta que pariu, é foda. Que pariu, ó. Tem gente ali, eu acho. A porra dele já tá estacando já, mano. Tem um cara ali dentro. Tomara que ele me veja pegando arma aqui. Tá aqui em cima. Precisa de uma pistola pra matar ele. Tá aqui em cima. Precisa de uma pistola pra matar ele. Caralho, eu tô muito na merda, William. Hã? Acho que eu vou morrer. Eu tô muito na merda. Ah, p***, chegou a porra do meu carrinho. Eu tô na merda também, eu vou morrer, acho. Tá tudo, velho. Tá fechando nada pra mim. Puta merda. Aí, p***. Volta a pistola. Volta. Volta. Tá cheio de gente ali, eu acho. Ai, o cara matou na granada. Saiu daquela parada ali, já. Oi? Oi? Matou na granada. Saiu da porra. Batata. Aqui dentro já tá uma porra dele do c***. Tô bom que eu sou. Difícil. Difícil pra caramba. É, eu acho que é dificil. Tá de taxar duas pessoas juntas assim, tá ligado? Tá em si, é tranquilo. É, matar é fácil. Tipo, é difícil você pegar dois caras e tá grudado. Eu vou atirar aquele cara, velho. Eu posso comprar briga com a pistola só. Puxa ele embora. Puxa. 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 Não matou, tá ligado? Só que eu só tava com o ISP colete 1, mano. Ah, mano. Ah, mano. Agora eu tô... Ah, fiquei triste, cara. Acho que eu vou jogar uma ranqueada aqui, mano. Ah, USP suco, mano. Ah, mano. Que triste, mano. Depois eu jogo outro. Quando acabar, você me fala. Onde é que eu sei a vida dos DM mesmo? Tá no lado direito ele agora. Tá no lado direito. Qual que é? É o primeiro com o número 2 de baixo pra cima. Primeiro do... Número 2? Primeiro que tem o número 2 de baixo pra cima. Ah, é o de setinha pra cima. Não, mas tá sem... Sem bagulho. Ah, tá na esquerda, cara. Cadê o servidor do DM? Na direita, não tem, não. Ele tava na direita ontem. Não que tem setinha pra cima? É, tem setinha isso mesmo. Acho que esse aqui. Não, mano, chato. Tô olhando agora, mano. Pô, mal. Tá focado ali, pô. Perdi. É tristão perder essa porra. Vai ser o doendo do DM, não. Qual é, Will? Desce. Cara, aqui não, cara deitado, não. Isso aqui? Ali, ó. Setinha pra cima, número 1, aí. O verdadeiro serve do DM, filho. Ranked? Ranked? Ó, Ranked de solo não dá, não, rapaziada. Aqui não dá, não. Vou afundar minha conta se eu jogar Ranked de solo, mano. Mato que já tá afundada. Ah, meu Deus. Ó, com... Não, não bate, não vou jogar. Ai, caralho. Caralho, filho. O DM aqui, filho. Ali são todos iguais, como vocês sabem o modo? Porque aparece a fotinha da Grécia ali, pô. Mas do cu, o Will tá jogando o pub, ele e o... Pub não, o Crossfire. Caralho. Que da mãe. Não, 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 não. Ah, isso é um cheio. E aí O cara tá agachado do Bart, tem uma marca que tá meio do nada, mano. Com essa mira aí tu quer que eu ganho SFL? Não, com essa mira aqui eu não vou ganhar SFL. Maluco, como é que eu ganho SFL com essa mira aqui? Ó, a DM tá muito rápido pra jogar de Bart. Muito rápido a DM pra jogar de Bart. Vou jogar a DM de Bart aqui, não dá pra jogar a DM normal de Bart não. Crisão que tá na China também? Viu todo cara, Crisão que tá na China também? Caralho, velho. DM de Bart, bora. Põe a copia aí meu bico, a copia não pode encamp, mano. Eu não gosto de jogar DM com coisa que não vai encamp. Pode dar mesa, velho. Ah, mano. Matou, pô. Pô, também tiro de dois lugares, mano. Eu tava vendo, matei dois ainda no final. Qual de barulho é esse, velho? Maluco na frente dessa casa aí, ó. É só ele, cara. É só ele. É só ele, cara. Qual de barulho? É só ele, cara. Vai. Qual de barulho? Qual de barulho? Não tem barulho que a gente pede. Double kill! Trolei, trolei, trolei. Escanagem? Posso ficar pulando igual um... Quem eu? Para aqui. Ah, o babacão! Tem babacão, mas tudo quanto é canto, mano. Eu vou morrer de costa, puta merda. Stop a kill! Abreu, por favor! Doe alguma coisa, mas tudo mais... Abreu, por favor. Abreu! Potência do jogo! Não é quebra! Tem coisa que faz isso, precisa de umaрам! Não tem nada como ver. Abreu! Um, não tem nada de mal progredir. Que coisa está a sala vendo? Que coisa é que é esse de sala? Ela está matando velho. O cara é bom. Olha aqui. O que? Babaco, cara. Tá atrasado aí, olha pra cá. Ai, finei! O que? Double kill! Multi kill! Ultra kill! Unbreakable! Bring it on! Certo. Corta! Acho que o assaultou, é realmente. e aí o maluco matou 94 para 26 e nones filha é nada isso aí também que eu tava 50 barra 10 é 40 barra 10 40 41 e vai jogar mais um bairro grande chaco para um dmzinho claro que ele já deu e precisando tá nada sabe que eu não tô a gente olha no meu olho olha no meu olho e fala que não tá eu tô preso em dm o topo totalmente muito urgente eu e o que estamos precisando de dm aí eu já encontrou algum cara de campo nesses servidores essas porra da vida aí esse cara nem logo para jogar não é possível mano logo tu não vê os caras vai falar que tem vários servidor sejam os dm só tem esse que eu saiba de ffa tá ligado os caras cara tudo platina na ranqueada ouro e o que os caras joga o cara mas os caras fazem live só jogam de só jogam ranqueada cara e como que eles são bom e aí e aí o que eu já joga ranqueada é e anos eu concluí pelo semana mas não compensa campeonato eu não vou usar ela mano eu vou usar o campeonato rapaziada para poder treinar tá ligado igual a cópia cópia a arma mais roubada do jogo tá ligado só como eu não uso cópia em campeonato eu prefiro não usar ela no dm tá ligado é muito roubada cópia muito 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 roubada o que é que é bravo que queda só essa perda dessa ficar oi vou usar tela full porque se for usar tela cortada é muito ruim o que é que ela vai usar tela cortada tem que ficar fazendo isso aqui tá ligado o que é olha eu comecei a partida o baú o baú o baú não mano o baú rapaziada o baú não tem nada de mais não só tem as vip que eles botaram pra gente pra gente jogar tá ligado as vip as paradinhas aí as h que a gente compra as faquinhas a gente comprou também o que quiser tudo aqui nada tem de mn tá vendo nada de mn aqui tá ligado também são duas páginas de roleta uma boletinha pra comprar ó é tudo na loja pra comprar tá ligado vip tudo é na loja tipo arma tudo tipo de arma é na loja mano as bonecas só tem as duas aqui uma que usa colete triplo e uma que usa pra jogar campeonato só colete capacita está acabando já tem que comprar né é a gente que compra mesmo olha os caras aqui não deve ter aí pô erradamente erradamente se qualcuno tá batendo não mas os caras botaram um milhão de zp pô não não rapaziada vou fechar o stream e jogar meu dm tá ligado tô ralfado fiz pouquinho a live hoje mesmo só pra mostrar um pouquinho aqui tá ligado cada um fez um pouquinho de live aqui tá ligado vou dar um ganho aqui no meu parceiro aqui parceiro não vou dar um ganho aqui no meu né aqui ó que está com o stream aberto aqui que é que eu achei aqui tá ligado ele tá com o stream aberto de crossfire rapazário acho que é só o Linh Rex que eu vi aqui pô eu vocês tem mais o Linha Linh Rex é o Linha o Linha 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 que eu esqueci o nome dele é é é sim é é o Linha Linha, que eu esqueci o nome dele Agora tá bom aqui aí na vibe aí do Menorlinho Arex aí, rapaz, dá um goi aqui lá geral aí, tá ligado? Botalece o Menor lá, tamo ali junto, rapaziada, fica com Deus aí todo mundo, e é nóis! O Danilo vai poder ir lá, ele tá ralfado, rapaziada, o braço dele tá fudido ali, porque ele tá jogando aí, sei lá o que aconteceu com o braço dele. Eu sei que camp pode é Kukri, mas eu não gosto dela, mano. Tipo assim, em camp eu dou QS com a Alpe, tá ligado? Kickshot pra Alpe, não pra... Não kickshot pra... Eu dou kickshot pra Alpe, não do... não kickshot com a... com a faca, tá ligado? Pra poder já dar uma facada aqui no cara. Fecha aqui, rapaziada, tamo ali junto!